Estou aqui estudando, porque sábado teria o início da nova turma de psicanálise no Instituto Cássia Rodrigues, que é presencial. E como nós estamos no Brasil praticamente em quarentena, eu estou estudando, vamos de novo ver a minha aula. Estou aqui estudando, preparando essa aula para poder ministrar para os meus aluninhos que estão matriculados na aula presencial. Só que a gente não pode dar aula presencial, sabe por quê? Estamos de quarentena. Então tem pessoas do Rio, tem pessoas de São Paulo, tem pessoas de Minas, tem pessoas do interior do Espírito Santo, tem pessoas aqui, tem pessoas do Espírito Santo de Vitória. Então eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de cuidado, porque a psicanálise não pode ser banalizada. Tem um filme que hoje está sendo, todo mundo está vendo na Netflix, que é a série do Freud. Só que essa série do Freud, ela é baseada em fatos reais, baseada na vida do Freud, mas ela é total ficção. A psicanálise não aconteceu daquele jeito, o Freud não era hipnólogo, ele não hipnotizava os pacientes dele, ele trabalhava com a livre associação de ideias. O Freud, ele não trabalhava com hipnose, porque ele acreditava que a hipnose não chega até o inconsciente. E a base da teoria do Freud, quando ele escreve em 1900 sobre sonhos, o meu WhatsApp está ali fazendo barulho, esse barulho que vocês estão ouvindo, é o WhatsApp fazendo barulho aqui no Mac, porque é associado o iPhone com o Mac. E, então, esse barulhinho, toda vez que chega um... Deixa eu tirar o som aqui, deixa eu ver aqui rapidinho, gente. Depois eu tiro, né? Eu tiro agora. Então, a livre associação de ideias é a base da teoria do Freud. Então, o Freud não trabalha com hipnose. O Freud foi lá na França e tinha um hipnólogo famoso e ele percebeu que não era por ali. O Chacor estava hipnotizando as histéricas da época, porque a histeria para a psicanálise não é igual no senso comum. E, com isso, o que aconteceu? Ele viu que, através da hipnose, quando hipnotizava as pessoas, quando saía do transe... Por isso que a gente vai dar essa aula, no final de maio, sobre entendendo a hipnose, para não ter essa confusão. Então, até aproveitando essa minissérie do Freud, que está todo mundo já achando que aquela minissérie é real. E a psicanálise não é aquilo. Mais uma série de televisão que vai banalizar a psicanálise. Você quer entender da psicanálise? Olha aqui. Compre esse livro aqui, ó. Compre esse livro aqui, do Peter Gay ou da Elisabeth Rodinesco, para você entender o que é a psicanálise. E a psicanálise, ela trabalha com o inconsciente, entendendo que o nosso inconsciente é atemporal. Ele aconteceu lá no passado, quando a gente era criança, mas ele se manifesta hoje. Você tem que entender a diferença de psicanálise, psicologia e psiquiatria. Psiquiatria é medicina. É a única que medica. Psicologia é uma graduação que você faz cinco anos e depois você vai escolher se você quer ser psicólogo hospitalar, de DETRAN, se você quer trabalhar com análise, aí você tem que fazer a psicanálise, a CIGA, a STALT. Tem várias correntes. A psicanálise é um curso que você faz depois que você tem uma graduação. Você tem que ter qualquer graduação para você se tornar psicanalista. O psicólogo, ele é psicólogo de DETRAN, hospital, de futebol. E o psicólogo, ele não é necessariamente psicoterapeuta. Para ele ser psicoterapeuta, ele tem que escolher uma corrente. Ele pode escolher terapia comportamental, terapia comportamental cognitiva. Pode escolher gestalt, pode escolher a psicanálise, porque o psicólogo pode ser psicanalista. Mas qualquer graduação você pode ser psicanalista, porque você começa a estudar e você não para de estudar. A psicanálise é a única teoria que você, antes de você tratar os outros, você tem que se tratar. É a única teoria que você tem que ter o resgate do seu inconsciente. Por isso que a psicanálise se constitui pelo tripé. É o tripé que constitui a psicanálise. Não existe psicanalista que não tenha o tripé. Você tem que ter a formação teórica, que você começa a estudar. Tem o mínimo que você faz nesses institutos, tipo o meu. Mas você não para de estudar nunca. Você tem que ter supervisão sempre para os pacientes seus que você vai analisar. E você tem que estar em constante análise, porque o seu inconsciente é atemporal. O Freud, ele escreve o primeiro livro dele, que ele queria que se tornasse super conhecido. Foi o livro Interpretação de Sonhos. Onde ele escreve e lança em 1900. E no início, o primeiro livro, a primeira edição do livro dele, vendeu só 600 livros. Então, foi um fiasco. Mas depois se tornou um dos livros mais lidos no século passado. Tanto que quando fez 100 anos do lançamento do livro dele, juntou-se o compêndio 4 e 5. E se transformou em um livro só. E foi o 100 anos de Freud, Interpretação de Sonhos. Uma outra base da teoria psicanalítica é a teoria topográfica, que fala de topói, de um lugar. Que é comparada analogicamente com o inconsciente. Que você tem o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O seu inconsciente, ele está lá dentro dos seus sonhos. Todos os sonhos seus são entrada real para o psiquismo seu, para o inconsciente seu. Fala de você. O sonho fala do sonhador. E não existe sonho onde você interpretar. Quem interpreta o sonho é o próprio sonhador. Não existe outra pessoa interpretar seu sonho. Não tem esse olhar xamânico. Quem interpreta seu sonho é você. Você que interpreta seu sonho na frente do psicanalista. Que hora ele se comporta como escultor. Que vai esculpir você. Ora ele se comporta como pintando a tela que é você. Ora ele se comporta como cirurgião. Tendo análise do cirurgião. Então, o psicanalista, ele tem que ter várias abordagens para poder chegar no seu inconsciente. As palavras psicanalíticas, insight, atos falhos, atos falhos de linguagem. Aquele sem querer querendo. O xisteus ou os deboches, a ironia. Quando você não dá conta de falar sério, você fala com deboche. Os mecanismos de defesa, segundo o Maldaves. Esse autor da Argentina que eu estou estudando. A Argentina, minha linda. Está de quarentena total. Fronteiras fechadas nesse momento de quarentena. Eu estou aprendendo as defesas e desejos do Maldaves. Então, o Maldaves continua escrevendo a psicanálise ao lar do Freud. A Argentina é extremamente floydiana, não é lacaniana. O Brasil é muito lacaniano. Então, tem outra teoria também. A teoria topográfica, ele acaba de escrever em 1914. Ele fala do consciente para consciente e inconsciente. Em 1923, ele percebe que a teoria topográfica precisava de mais estudos. Aí ele escreve a teoria estrutural, que fala da estrutura psíquica. Que fala do ídolo, do ego e do superego. Todo ser humano, ele precisa construir o superego. Hoje, nós estamos vivendo uma ausência da figura, da função paterna. Então, a gente percebe muitas pessoas sem o superego construído. Essa ausência da moralidade, da ética. Que a gente percebe que as pessoas estão fixadas ainda até sete anos de idade. Que elas não declinaram ainda do complexo de édipo. Que é uma outra do compêndio 7 do Freud. Aí ele fala as fases psicossexuais. Que o Maldaves, que vai e bota, introduz a fase intrapsíquica. Que até 40 dias de vida é a base da minha teoria, da minha tese de doutorado. Eu estou estudando muito a base, a fase intrapsíquica. Porque as doenças autoimunas estão ali até 40 dias de vida. Então, as pessoas, elas estão fixadas na fase oral, na fase anal, na fase fálica. Elas não declinaram do complexo de édipo. Elas não entraram na fase da latência. Elas não se constituem ainda. O narcisismo delas ainda é primário. O Freud fala do narcisismo no compêndio 14. Ele fala do narcisismo primário, do narcisismo secundário. O Freud fala também... Eu fiz um vídeo para o YouTube, onde eu falei o mal-estar da civilização, a psicologia da massa e a análise do eu. Então, o Freud fala da Moisés e o monoteísmo. Ele explica essa questão da religiosidade que existia. O Freud nasce lá da família judaica. Então, ele tem aquele olhar do judaísmo. Então, algumas coisas ele condenou, que seriam estranhas. Muitas pessoas atribuem que o Freud era extremamente ateu. Eu digo que o Freud era bem religioso. Ele tinha uma fé. Não essa fé banalizada que hoje a gente pensa. A psicanálise, ela não se mistura com o lado espiritual. A psicanálise é o lado da matéria. O lado espiritual é o lado da etérea. Então, não tem como dizer que a psicanálise não é de Deus. Muitos pastores falam... A psicanálise não é de Deus. Não é de Deus, você não entender a psicanálise. Aí que você não é de Deus. Você tem que entender a psicanálise, porque a pessoa, às vezes, está na sua frente. Ela é completamente criança. Ela tem 40, 50, 60 anos. E ela se comporta como uma criança. Então, eu gastaria horas falando da psicanálise. Eu sou uma apaixonada pela psicanálise. Mas eu também sou uma apaixonada pela neurociência. Aqui tem esse espaçozinho da neurociência que vai começar lá em julho. A gente estava programado começar em junho. A formação livre é neurociência online. Mas pelo andar das coisas não vai dar. E aqui o Eric Andel vem e fala, sabe o inconsciente. E Freud falou tanto, o local das memórias reprimidas. E eu venho e digo hoje que o hipotálamo existe e que é um local no sistema límbico. Então, hoje existe a interface da psicanálise com a neurociência. A interface do estudo do cérebro com todas as ciências e a psicanálise. Então, seria a neuropsicanálise. Nós temos esse módulo no nosso instituto. Nós temos os... Olha, balancei aqui. Nós temos o módulo de antropologia. Antropo é homem. Estender essa origem do homem. Nós temos dois módulos de filosofia para entender como que a psicanálise nasce da filosofia. Nós temos o módulo de clínica infantil. Um, dois, para entender. Você tem que entender que dentro de todo adulto existe uma criança. Não existe psicanálise infantil porque criança não recalca. E para fazer psicanálise tem que ter recalque. É o recalque que dá origem à psicanálise. Então, tem que ter esse mecanismo de defesa chamado recalque. Você tem que recalcar as suas coisas para você poder entender psicanaliticamente. Criança não recalca. Criança realiza o desejo. Criança tem o ídio, o personal, o priebe, as pulsões, o instinto. Ela realiza a teoria estrutural que fala do ídio, do ego, superego. O ego que constitui o sujeito. Analogicamente, o Freud comparou o ídio, o ego, superego a um cavaleiro, o cavalo e a cela. A cela é o superego que dá freio a esse instinto nosso, essas pulsões. Pulsões são aquilo que nós chamamos neuróticas. Aí a gente fica com excesso de pulsões. Freud falou muito da pulsão de morte e pulsão de vida. No final da guerra de 1918, ele escreveu sobre a pulsão de morte, Thanatos. Quando ele perde a filha dele, Sofia, e o neto dele, ele fala da pulsão de morte. Eros é pulsão de vida, é o que pulsiona a vida. Nós precisamos dessa agressividade que está dentro da gente. Não a agressividade de bater, mas nós precisamos dessa agressividade para dar um sentido à nossa vida. Nós temos que entender também o tótem. O que é o tótem? É a construção do hipotético. Aí o Freud escreve Moisés e o monoteísmo, tótem e tabu. Onde ele fala do tótem, essa construção. Aí tem uma matéria que chama Em Nome do Pai, que a professora Eliane dá aula. Nós temos a professora Flávia Bessoni que dá aula. Nós temos o professor Henrique que dá aula. Nós temos várias pessoas que dão aula no Instituto Cássia Rodrigues. Esse é um quadro fixo do Instituto Cássia Rodrigues. Eu não dou todas as aulas, eu só dou seis meses iniciais. Eu sou aquela apaixonada pela psicanálise. Eu não seria quem eu sou se há 27 anos atrás eu não tivesse entrado no processo de análise para poder começar a entender. No princípio, lendo, lendo muito, querendo aprender muito para poder ser uma melhor mãe para o meu filho. Eu agradeço, é um primeiro psicanalista que me ajudou muito em muitas análises que eu fiz. Então, assim, eu acho que não existe psicanalista sem analista. Não existe psicanalista sem entender o tripé. Não existe psicanalista sem entender que a psicanálise é muito séria, apesar de ser livre. Não existe psicanálise respaldada pelo MEC. A psicanálise é uma formação livre, reconhecida pelo CBO como uma ocupação. Você se torna uma pessoa que vai atender as outras pessoas, não como a psicologia, que tem um conselho para respaldar. A psicanálise, o que dá legitimidade para a psicanálise acontecer é o tripé. É você aprender a teoria, é você estar em análise, é você ser supervisionado pela instituição que você forma. É isso que dá legitimidade para você se constituir como psicanalista. Então, o que eu desejo a vocês é que vocês tenham essa vontade que eu tenho, essa pulsão de vida. Essa pulsão que me impulsiona. Se sabiam que, às vezes, por exemplo, se você tem um desejo muito grande de correr no seu carro, pode ser que você está movido pelo tanatos, pela pulsão de morte. A doença, o que é a doença? Nada mais do que você voltar ao útero. É a vontade de voltar a ser criança para ter alguém para cuidar. Nós temos um módulo de psicossomática. E nós temos tantos, são 30 meses que a gente fica mais os medos de supervisão. Então, assim, você quer aprender a psicanálise? Venha aprender no Instituto Cássia Rodrigues. Dá tempo de você entrar nessa turma do dia 28. Lembrando que os dois meses vão ser online porque a gente está em quarentena. Mas a psicanálise é presencial. Online são as aulas online, que são temas independentes. Eu tenho a psicoterapia de grupo no dia 17 de abril, aberta para 30 pessoas. Eu só estou com 20, não, 12 vagas já foram preenchidas. Então, eu estou com 18 vagas, que no mínimo 30. E eu quero que você venha se tornar um aspirante em psicanálise no Instituto Cássia Rodrigues. Telefone para você garantir isso na sua vida. 27 99 505 1960. Sabe qual é a profissão que mais cresce no mundo? Psicologia. Você já parou para pensar agora quantos grupos de psicologia surgiram? Porque as pessoas estão surtando nesse momento da quarentena. As pessoas estão extremamente em pânico. O pânico está tomando conta da vida das pessoas. Você vai esperar até quando para buscar ajuda? Busca ajuda rápido. A psicologia, a psicanálise está sendo a profissão que mais cresce no mundo. Porque ou hora a gente sofre e a gente sofrendo a gente faz as pessoas sofrerem. Psicologia, psicanálise não é para doido. Não é para quem tem transtorno mental. Quem cuida de transtorno mental é o psiquiatra, o médico psiquiatra que medica. Quem cuida das questões psíquicas ou é o psicólogo fazendo psicoterapias, gestalt, psicologia, comportamental cognitiva, comportamental, fenomenologia, várias. Ou é o psicanalista cuidando do seu inconsciente. O único que está habilitado a cuidar do seu inconsciente é o psicanalista. A única teoria que estuda o inconsciente é o psicanalista. Então, 2799-505-1960. Vou deixar para vocês a última obra da vida do Freud, Elisabeth Rodinesco. Compre esse livro. Se você não pode vir estudar, compre o livro da Elisabeth Rodinesco e leia esse livro. Vai valer a pena. Tá bom? Tchau. Tchau.